Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, a gente veio no mercado, a gente só conseguiu vir hoje. Hoje vai estar um pouquinho mais cheio, mas eu vou tentar gravar pra vocês. O Felipe tá aqui comigo? Oi. Tá escolhendo o que aí, amor? Papel toalha. Pegou dois? Tem que usar bastante, né? Será que não é melhor levar três? Acho que tem. Porque a gente realmente usa bastante. Eu já peguei algumas coisas, vou mostrar pra vocês o que tá aqui no carrinho. Ó, gente, aqui tem papel toalha que o Felipe pegou. Quanto tá, amor? Papel toalha? Três. Três setenta. Três setenta. Aí tem água com gás, que a gente sempre leva. Coloca uma em cima da outra, assim. Água com gás. Aqui eu peguei o guardanapo de papel. Esse muso tá falando, tá vendo? A gente pegou também detergente pra lavar louça. Tá, R$17,50 esse potinho. De 450 gramas, eu falei isso? Não sei. E aí aqui tem detergente, ó. Peguei um dominuano, que eu nunca levei dominuano. Sempre levo IP. Perfeito. Eu vou testar. E ali tem um vinho que a gente comprou branco, porque às vezes faz risoto, quer cozinhar alguma carne e tal. E aqui são nossas sacolas, né? Vamos lá. Ó, gente, eu tô aqui no produto de limpeza. Eu vou levar esse daqui e limpar vidros. Esse aqui que é o refil, ó, não tem o negocinho. É R$1,00 mais caro, tá vendo? Esse é R$10,70 e esse é R$11,70. Mas como eu ainda tenho esse negocinho de espirrar lá em casa, eu vou levar só o refil mesmo. Vou pegar um produto desse aqui, ó, da UAU de limpar box. Que eu acho ele bem bom. R$6,69. Menorzinho, né? Vem em R$4,00, sai R$12,99. Fica que tá não, né? É. Muda a marca, que a gente sempre leva aquele da Secar. Mas eu queria colocar nos meus armários da varanda. Esse daqui é menorzinho. Acho que vai ficar melhor lá. Eu vou precisar pegar esse aqui, ó, também, ó, gente. Removedor. Se bem que tem esse aqui, ó, removedor tradicional. Quanto que tá esse aí? R$7,99? Quantos ml vem aqui? R$4,50. Ah, leva esse aqui mesmo, só uso no banheiro. Vou levar ali a isoform, gente, que o meu... Ah, R$7,99. O meu acabou. Eu tenho aquele de spray, sabe? Eu só vou colocar no sprayzinho. Esse daqui que tem o odor suave, ó. R$7,99. Peguei uma água sanitária super candidata, R$2,99. Eu vim pegar aqui um tiramanchas. Eu ia levar esse semorinho, ó. Que eu sempre uso, assim, antes da lavagem, sabe? Eu passo, dou uma esfregadinha e depois lavo. Só que eu vi esse daqui, ó. Que é o Vênish tiramanchas pra lavagem. Ele é bem maior, vem bem mais. Vou ver se ele é bom testar. Esse moço fica falando muito. Ai, ele passou do nosso lado. Por isso que tava tão alto. Ai, ai. Não tem mais cheirinhos desse. Só tem de baunilha. Ali, ó. Ai, esse veio assim. Poxa vida. Pegar outros tipos? A gente vai levar o Protex, tá? R$5,67 e esse que vem, R$3,99. Porque você sempre leva esse, né? É, eu não queria esse aqui, R$0,99. Porque era um Forte. Quanto aqui é esse? R$5,99 aqui? Não tem. Ah, R$16,49. R$3,99. R$3,99. Ah, pensa não. Aqui tá de R$5,17. Aqui tá de R$1,99. Quanto tá? Deixa eu mostrar. R$5,29. R$5,29, ó. O do tio João tá mais caro. Mas eu não vi o arroz integral de outros tipos, né? Só tem esse. Vamos pegar mais um desse. Dois. Feijão também, ó, gente. Vou levar um. Se bem que ele não tá bonito, esse feijão lá. Deixa eu ver se o Pantera ali tá mais bonito. Peraí. E essas músicas que tocam aqui, meu Deus do céu. Ah, ele tá mais bonitinho, esse, ó. Vamos levar esse. Esse tá R$7,10. Vou levar uma luva, gente, ó. Tá R$6,49. E eu vou levar isso aqui, porque é muito bom e tá faltando cabide lá na minha casa. Então eu vou levar esses cabides pra saia, ó. Duas unidades. Sai R$11,90. Deixa eu ver como funciona. Vou pegar esse rato de tomate aqui, ó, gente. Do elefante. Tá R$3,98. Tem assim, de caixinha, da R$3,20. O que mais? Esses são muito grandes pra gente. Acho que eu vou levar esse mesmo. Aí eu vou pegar um desse daqui, ó. Da Fujini, que é só tomate mesmo. Tomate sem pele, sem semente. E esse aqui, quando a gente quer fazer uma massa rapidinho, é super útil, ó. Já vem com pote de vidro. E é R$5,79. Vou pegar uma azeitona preta, ó. Tá R$7,85. Vamos pegar uma da verde. Esse daqui é R$3,99. E alhos e ervas, pelo menos. Ah, o outro que você pegou era alho e cebola caramelizada. Esse deve ser mais gostoso. Alhos e ervas. Quanto é? R$2,99? Tem que pagar? É, tem que pagar. O que mais que precisa daqui? Shoyu tem. Shoyu tem. Pimenta biquinho? Pimenta biquinho ainda tem. Você quer? É boa, tem que pegar o tempo, né, cara? Estava com saudade. Tchau, tchau. Pega, amor. A gente tá vendo essa massa diferente, que a gente nunca leva assim. O Felipe tá... Dá pra fazer isso. Vai ser bom. Não tem outro tipo? Só tem, hein? Tem umas massas play-axou, ó. Super legais. Não, deixa eu não usar esse papel de gente com um pouquinho do lobby. E 19 papel de gente com um pouquinho do lobby. Esse macarrão é bom. A gente não tem nenhum dele integral, assim. Será que não é melhor levar? Ó, gente, o Felipe achou as cápsulas da Lora aqui. A gente nunca testou na Nespresso as cápsulas da Lora. E dizem que é bom, né? Tá de R$6,90. Não parece que tem 10 aqui dentro, né? Tá falando que tem, né? Vamos testar. É, vamos testar. Então, pra espanhar, ó, vou levar uma dessa, tá? R$3,38. E eu queria a dessa integral, não sei. Vai ficar sempre o rabo. Então, se a gente levar o rabo. Essa, você quer ou não? A normal já é triste. Integral. Mas eu sempre lá, integral. Ah, não sei o que eu tô falando. Peguei um. Só pra não voltar em casa, né? Esse aqui, que é o bom? Ah, eu não sei. O de caramelo é bom, sim. Eu tô doida. Parece Kinder, né? Ah, acho que não. É esse, tá. Não sei. Gente, tá barato, não tá? R$3,79 o chocolate. Eu tava pegando aqui, ó, 60% e tal. Aí eu vi isso daqui. Deixei o preço bom. Nossa, Felipe, o que que tá acontecendo? Eu tô tão magro. Preciso engordar. Gente, para de falar que ele tá magro nos vídeos, que dá nisso, ó. Dois. Melhor pegar três, né? Porque a gente faz no... Você faz café com leite. Legal, então. Pronto? Tem bezerro em casa? Tem não. Pegando um brócolis aqui, ó, gente. Tá R$2,99 ali. Quanto tempo eu demoro pra escolher frutos eu demoro? Um dia. Um dia. Gente, eu sempre fico muito tempo aqui escolhendo as coisas. Quatro, bastante. Tá ótimo. Quatro da boca. O que você tá levando? Tá perdido? Tô perdida. Olha aqui, pimentão. Eu achei que ele tava bonito, mas... Tá feio. Tá feio. Pô. Pega mais um desse. Pegar um filé de tilápia, gente. Mas, nossa... É a pressão minha ou o preço da tilápia só tá aumentando? Vamos levar um... Vamos levar uma sobrecoxa também. Eita que saia uma sobrecoxa aqui de algum lugar, ó. Mas não fica furado aí. Acho que não, né? E o filé de peito. Eu acho melhor levar dois, não um desse. Porque a gente sempre usa bastante. Pra não faltar. Agora eu tô aqui, gente, olhando o queijo. Vou pegar um parmesão. Um queijo grande, amor. Ah, eu vou levar. 16, eu acho que é bem mais caro lá no Sunscube. Eu quero que ele vá comer com a minha geléia. Esse aí. A gente queria pão de queijo, mas não tem muitas opções. Tem do catupiry. Fiquei curioso com aquele. Você quer levar esse? Você pode levar, então. A gente só vai pra ver. Tá vendo, né? Muito bem. Esse é o Felipe com pressa pra ir embora do mercado. Eu fico pra trás. Ele está querendo ir embora logo. E aí, pressadinho? Vai, que legal pra velocidade. Ah, nossa. Tudo isso é nosso? Nossa. Ó, eu tava esquecendo a uva passa. Quantas pessoas moram na nossa casa mesmo? Só nós dois. Jesus amado. É, a gente arrumou direitinho o carrinho. Só que não. Fecha aí. Fecha aí. Foi. Oi, gente. Já chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe. Dessa vez vai ser um pouco diferente. Porque tudo aqui em cima que a compra foi grande, viu? E aí o Felipe vai falando os preços. E eu vou mostrando pra vocês aqui o que a gente comprou, beleza? Assim vocês sabem o preço de tudo. A gente passou na casa da minha mãe pra almoçar. E aí a gente tirou o que tava no carro de coisas assim, né? Que são de geladeira. E colocamos dentro da geladeira dela. Na hora de voltar pra casa a gente esqueceu uma das bolsinhas térmicas na geladeira dela. Ou seja, algumas coisas não estão faltando aqui que ele vai falar na lista. Mas aí o que tiver faltando é porque ficou lá na casa da minha mãe. A gente tem que passar lá pra pegar depois. É, vamos lá. Queijo parmesão, 12,19. Queijo Ipanema, 13,69. Ipanema? Ah, ficou lá na casa da minha mãe. É o queijo Kuali Ipanema. Também ficou na casa da minha mãe. Queijo montanhê, 11,76. Queijo mussarela fatiado, 8,90. Ficou na casa da minha mãe. Pão de alho, 5,99. O pão de alho tá aqui. Talharinho, 5,80. Talharinho tá aqui. Carne moída, 14,90. Batata, 19,90. Linguiça, 15,80. Linguiça tá aqui da Aurora. Picanha, 88,41. Pão de queijo, 23,50. Acho que pão de queijo ficou na casa da minha mãe. Tilápia. Tilápia. 29,90. Filé de peito, 11,70. Dois. Ah, dois tá aqui. Suco chando, 11,70. Suco esse aqui, gente. Aí de novo, filé de peito. Sobrecoxa, 9,90. Sobrecoxa é essa. De novo o suco. Mais um suco. Creme de ricota. Tirolês. 3,99. Manteiga, 8,20. Maçã, 4,32. Agora vamos pro hortifruti. Maçã. Tomate, 4,82. Cenoura, 1,93. Águia, 3,4. 3,4 aqui saiu 2,96. Olha aqui, errado. Ah, não. É só certo. Aqui tá 3,4 e embaixo tá 0,12 negativo. Ah, tá. Leite longa vida, 3,35. Comprei Tawak dessa vez. Isso é couve na couve-manteiga, 2,69, com desconto de 90 centavos. Tá aqui. Leite condensado, 5,38. Pepino. 1,94. Extrato elefante, 3,98. Creme de leite, 2,65. Creme de leite. Maionese, 2,99. Maionese. Brócolis. 2,99 foi essa maionese? Maionese, que sabor. Ah, não. Então é essa aqui. Aham, é essa do molhinho. Brócolis, 4,59, com desconto de 1,60. Uhum. Passata, saciado. É, passata. 5,79. Mamão, 2,39. Mamão. 2,20. Abóbora? Abóbora italiana. Abobrinha. Aqui. Cabide, 11,90. Gente, que caro foi esse cabide, hein? Eu paguei 5 e pouco, 6 reais da última vez e agora tava 11. Ah, é 11,90 a cada um desses dois? Não, os dois juntos são 11,90. Cebola, 1,95, com 1 centavo de desconto. Esse molho passata, de novo, 2,59. Limão, 0,60 centavos. Pimenta biquinha, 7,45. Bona. 7,85. Salada, 4,19. Maçã verde, 2,7, com 35 de desconto. Coca-Cola, 3,69. Felipe comprou Coca-Cola, azeitona, 3,99. Azeite, 15,98. Biscoito de arroz, 3,90. Ah, eu comprei esse biscoitinho de arroz, ó, gente. Tá mil. Feijão, 7,10. Uva passa, 5,69. Uva passa. Arroz urbano, 5,29. Chocolate. Ah, o chocolate tá lá na geladeira. Que dó. Fala aí, qual chocolate a gente comprou? Ah, tem que ir na ordem aqui, né? Aham. Kinder Ovo foi uns 90. Vinha 3 pacotinhos, né? Que vem 2. Não, Kinder Ovo vem só 2. Kinder Bueno vem 3. Biscoito Piracê, 3,30. Ah, esse aqui. Biscoito Bono. Bono? A gente não comprou... É esse aqui, será? Ah, é Galacto Wafer? 2,98. É, acho que é esse. Chocolate Kinder, 14,90. É, que foi aquele outro? Milka, 8,99. Aham, os chocolates tão tudo ali, porque eles tavam derretendo. Hershey, 6,49. Uhum. Laca, 3,79. Mayonese Light, 5,39. Aqui, essa daqui. Laca, 3,79. Laca tá na geladeira. Torradinha, 3,38. Torradinha, 3,38. Macarrão integral. Integral é esse. 4,25. Cápsula de café, 16,90. É, outro talharinho. 4,40. Torrada, 2,29. Pano de limpeza. Torrada 2,29 é essa, gente. Pano de limpeza, 24,90. Que é esse aqui, ó. Rádio elétrico, 14,50. Esse, o Felipe comprou dois. Abacaxi, 5,99. Agora o abacaxi tá pra cá, essas coisas tão muito complicadas. Olha lá o abacaxi, é. Guardanapo, 3,80. Esse é o pequenininho? É o guardanapo da Kitchen? Ah, não, então é esse aqui. Filha, 7,47. Limpe destaque, 9,90. O que que é isso? Limpe destaque. Algum produto de limpeza, né? É, algum desses produtos aí que... Agora, qual que é limpe destaque, eu não sei. Aqui. Ah, esse daqui de limpar o porcelanato. Lisoforme suave, 7,99. Lisoforme. Evita mofo, 12,99. Esse aqui. Espuma de barbear, 12,90. Água sanitária, 2,9. Uhum. Limpa box, 6,69. Listerine, 16,49. Removedor, 5,99. Vidrex, 10,70. Ai, cadê o Vidrex aqui? Lava louça, 17,90. Ah, esse aqui. Pré-lavagem, 8,90. Uhum. Intergente, líquido IP, 1,59. Uhum. Mino ano, 1,48. Uhum. Vinho argentino. Ah, vinho. 14,90. 14,90 esse vinho argentino, hein, gente? Cabonete Protex, 5,67. Uhum. Frances hidrata, 1,89. Uhum. Nivea, 1,99. Os Niveas estão aqui. Nivea, 1,48. Ixi, cada nível é um preço? É. Ah, não sabia não. Papel higiênico personal, 14,49. E aí? Papel higiênico NEF, 25,23. Carvão, 8,90. Uhum. Papel toalha, 3,60. Papel toalha, o da Kitchen, até ali atrás. Água, 46,44. Água. Com 3,60 de desconto. Ah, 46 é porque já sei, as 3, né? As 3 em gradado, tem 3 em gradado. Luva, 6,49. Luva essa aqui. Ou seja, total. Total. 439, com desconto de 7,28, né? 931,98 centavos. Nossa, repita. 931,98 centavos. Foi uma compra cara, hein, Felipe? Quantas pessoas moram aqui? Quantas pessoas moram aqui? Nos armários estavam todos vazios. Estava faltando muita coisa aqui em casa. E aí acho que a gente se empolgou também com o chocolate. E esse foi o total da nossa compra, né? Mas inclusive tá tudo muito mais caro no mercado. As coisas estão realmente mais caras. Tá difícil encontrar coisas com preço bom. Isso porque a gente foi na tacadista, hein? A gente foi na tacadão. Mas é isso. Essa foi a nossa compra do mês. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like aqui nesse vídeo. Se vocês gostaram desse jeito diferente. Pelo menos assim, eu falei que participa mais do vídeo. De mostrar as compras. Me deixem aqui embaixo nos comentários. Que eu queria muito saber, tá? O que vocês acharam. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.